A Semana da Moda de São Paulo acontece de 3 a 7 de novembro. O estilista Vitor Dzenk e sua coleção Marchador estarão na passarela já no primeiro dia de desfiles. O Cavalo Sem Fronteiras se prepara para desembarcar na iluminada Las Vegas, onde foi convidado para participar da final do maior evento de montaria em touros do mundo, o PBR. Depois de ter se apresentado nas maiores feiras de cavalos da Europa, através do projeto Vitrine do Marchador, o Cavalo Sem Fronteiras começou uma nova empreitada internacional, desta vez nos Estados Unidos. No começo de setembro, cavalos da raça se apresentaram duas vezes na etapa de Nashville, do Professional Bull Riders, o PBR, considerado o maior torneio de montaria em touros do mundo. O mercado americano é um dos maiores mercados de cavalo de célula para lazer e passeio. O foco é muito importante. Nós temos hoje uma restrição sanitária muito grande quanto ao assunto de carrapato, mas a intenção nossa é levar a genética para lá através de semi-congelado e embrião congelado. Isso trabalha quando estamos desenvolvendo com maior ênfase agora. Apesar que podem também ir animais selecionados, animais vivos podem ser levados para lá. Mas a ideia nossa é realmente fazer parceria com americanos que estão querendo criar o Mangalarga Marchador através do semi-congelado e o embrião congelado. A ação promovida pelo projeto Brazilian Saddle Horse vai se estender também na final do PBR, que irá acontecer entre os dias 22 e 26 de outubro. Os Mangalarga Marchadores serão apresentados nos dias de abertura e de encerramento, na arena principal do evento, durante os intervalos das montarias. Também haverá demonstrações de animais da raça no espaço Fan Zone, onde os visitantes do evento poderão conhecer as características da raça. E é um evento que o americano, no dia da final, via televisão também, realmente tem mais de milhões e milhões de americanos assistem aquela final lá. Então, é uma satisfação enorme mostrar o cavalo Mangalarga Marchador via a presença do público que está lá presente. Vai ter um test-ride para as pessoas que quiserem experimentar o cavalo montar e experimentar. E além da mídia televisiva e escrita que vai abranger esse evento lá, vai ser muito grande para a nossa raça. O marchador é ou não é um cavalo sem fronteiras? Seja na moda ou em grandes eventos pelo mundo afora. Parabéns aí para todos os criadores da raça. E o MMTV termina aqui, mas você pode rever todos os programas no portal da assessoria de comunicação da ABCC-MM. Lá você também pode acompanhar as últimas notícias sobre a raça e fazer a assinatura da revista Mangalarga Marchador. Participe ainda com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv.org.br A gente se vê no próximo domingo aqui no Canal Rural, às 7 da noite. Até lá e uma ótima semana para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho